Mas isso aqui não pode ser meu. De quem que é? Nem seu. De quem é? É do Jefferson. Vem pra cá, Jefferson. Por favor, Jefferson. Vamos mais pra cá? Isso. Onde, Jefferson? O cara vem até sorrindo, né, Paulo? Mas também, 500 reais até eu viria sorrindo. Seja bem-vindo, Jefferson. Fala bem perto do microfone lá. Obrigado. Rapaz, dia 2 de maio, já caiu na conta? Ainda não. E o que, então? Vai ajudar bastante. Você comprou onde? Na Bariferros. Na Bariferros, tá vendo? Pois é, cliente já há muito tempo, né? Há dois anos. Dois anos, cliente lá da Bariferros. Um abraço pra toda a equipe da Bariferros aí. Um abraço. Que atende o Jefferson em dois anos. E aí, me conta. Depois que você comprou, o que aconteceu? Então, eu recebi uma mensagem da Tabuta, que é dona da Bariferros. Pegou e falou que um Jefferson tinha ganhado, mas não sabia se era eu. Tem mais alguém lá na empresa que você trabalha aqui, a Jefferson? Não. Não? Não. É só você? Só eu. Olha aí. Tá vendo? Por favor, Mari. Não, olha aqui, ó. O montinho, ó. 500 reais. Hoje tá gordinho. Por favor, pode passar pra ele. Eu queria ficar aqui, colocar no bolso. Ó, depois sou eu, né? Você viu que... Brincadeirinha, Jefferson. Olha aqui, segura. Sem... Segura que vai pesar, hein? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. 200. Um, dois, três, quatro, cinco. 300. Olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá sentindo cheiro? 400, dois, quatro, seis, oito, dez, quinhentos reais pra você. Muito obrigada por comprar na Bariferros, por participar da nossa promoção e acreditar. Muito obrigado. Já sabe o que vai fazer aqui é grana? Já. Então conta pra gente. Vou comprar roupa pra minha filha que vai nascer agora. Olha que bom. Olha aí, mais um papai do ano. Manda um abraço pra patroa. Tá assistindo? Um abraço, Gisele. É a Gisele? É. Um abraço, Gisele. E onde que ela tá assistindo? Lá do hospital, ela tá trabalhando. Ela trabalha no hospital. Ela ia ficar ligada hoje. Tá com quantos meses já? Ela tá com seis. Seis meses? Seis meses. Olha aí, então, hein? Beijo, Gisele, que é menina? Menina. Que a sua filha venha com muita saúde, viu? Que Deus abençoe essa criança, traga muita felicidade pra você e pra Gisele, abençoado por Deus e faça bom uso dessa grana, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso. Continua comprando, participando, que ainda tem mais uma bicicleta, hein? Tá bom. A última da tempo. Depois você conversa com aquele cidadão ali que ele vai te passar a receita de como ganhar a bicicleta. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Jefferson, parabéns, meu irmão. Pode sair pra mim, tá bom? Parabéns, Jefferson. Tudo de bom pra vocês.